Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícias forte e reportagem. Aqui na Equipa Car, Pneu, Roda Liga Leve. Olha aqui as rodas, esse tipo de roda. Aqui na Avenida Regis Pacheco 384, Vitória da Conquista Bahia. Vocês comprem essas rodas para colocar em seus veículos. E aqui é o número 384, Avenida Regis Pacheco 384, Vitória da Conquista. Aqui quando vocês passarem aqui em Vitória da Conquista, venham comprar estas rodas, esta roda Liga Leve. Aqui na casa de Equipa Car. Equipa Car vende todo tipo de pneu, Roda Liga Leve, Avenida Regis Pacheco 384, aqui em Vitória da Conquista. Oswaldo Soares de Sousa, aqui da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, para o site VN Notícias.com. Adigo o sino para ver notícias. Aqui está o endereço. Aqui está o endereço. Equipa Car vende rodas Liga Leve, Avenida Regis Pacheco 384, aqui em Vitória da Conquista. Aqui desde Vitória da Conquista, Bahia, para o site VN Notícias.com. Oswaldo Soares de Sousa, Aqui, tudo ok.